Muita gente me pergunta Por que eu sou tão feliz? Eu respondo porque eu encontrei O amor que eu sempre quis A expressão de alegria No meu rosto pra valer E esse amor que bate forte Eu guardei só pra você Sou feliz porque o meu Deus Faz por mim sempre o melhor E o melhor para mim é ter você E você comigo Deus me deu você para amar Deus nos deu um lar pra edificar Nossas vidas consagramos a Deus Pra vivermos sempre nos caminhos seus Tudo que nós temos é Deus quem dá Nada poderá nos separar Um lar feliz Jesus nos dá Sou feliz porque o meu Deus faz por mim sempre o melhor E o melhor para mim é ter você 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 E você comigo O melhor para mim é ter você O melhor para mim é ter você Como a mais linda flor Deus fez você pra mim E abençoou nossa união E todo esse amor que não tem mais fim Saudade me faz lembrar Teu sorriso ao me ver chegar E lá no céu, escrito está Que eu nasci pra te amar Teu amor é bem mais do que posso entender E sonhar com você é saber Que esse amor no meu peito é pra valer Eu preciso de você Não dá mais pra segurar o coração Saudade me faz lembrar Eu preciso de você Eu preciso de você